Um número cada vez maior de pessoas têm usado suplementos vitamínicos sem a orientação de um nutricionista ou médico. Isso pode trazer sérios prejuízos para a saúde. Veja agora o que é mito e o que é verdade sobre este assunto. Os suplementos são indicados para complementar a ingestão de nutrientes. Hoje o mercado oferece uma grande variedade de produtos, mas a questão é saber quando eles são realmente necessários. As vitaminas participam em várias reações do corpo. Então ela controla todas as reações, desde a ingestão até a absorção e utilização de todos os nutrientes, carboidrato, proteína e gordura. Então elas vão servir para a formação dos tecidos, formação do cabelo, dos ossos, para que a gente consiga enxergar, para que a gente consiga absorver. Então as vitaminas são importantes por conta disso, para a sobrevivência mesmo. A gente não consegue sobreviver de forma adequada se tiver com a ausência de vitaminas. Antes de sair por aí comprando todas as novidades na área da suplementação alimentar, é melhor ficar de olho naquilo que é mito e o que é verdade. As vitaminas fazem bem à saúde? É verdade. A vitamina faz bem à saúde e não é por isso que a gente precisa exagerar na quantidade. Algumas vitaminas em excesso, elas podem ser tóxicas ao organismo. E essas vitaminas são aquelas chamadas de lipossolúveis, que é a vitamina A, B, E e K. As outras vitaminas C e do complexo B, como elas são hidrossolúveis, o excesso, o corpo elimina na urina. Então mesmo consumindo a mais, ela não é tão tóxica assim. Por isso que é bom procurar um profissional habilitado para fazer essa orientação de consumo de suplementos e vitaminas. Quem se alimenta de forma saudável também precisa de suplementos? Verdade. Apesar da alimentação já fornecer uma quantidade boa de vitaminas, uma alimentação variada, rica em fibras, frutas e verduras, as vitaminas em alguns pontos, em alguns casos fisiológicos, são necessárias suplementar. Como, por exemplo, na gravidez, que a Jexan tem uma maior necessidade de ácido fólico, de ferro, de vitaminas do complexo B em geral. E os atletas que perdem muitos eletrólitos e vitaminas, e aí eles podem repor, principalmente aquelas que são antioxidantes, como a vitamina A, vitamina C e vitamina E. As vitaminas engordam? Mito. A vitamina, ela não tem caloria, nenhuma vitamina tem caloria. Porém, vitaminas do complexo B, principalmente, elas podem melhorar o apetite. E aí, melhorando o apetite, você tende a comer mais outros nutrientes que são energéticos. As massas, as proteínas, as carnes, as gorduras. E aí, isso pode levar ao aumento do peso, mas não à vitamina de forma direta. Os complexos vitamínicos e os suplementos usados por atletas têm o mesmo efeito? Mito. O complexo vitamínico, ele vai servir só para complementar a dieta que está deficiente nessa quantidade de vitaminas. Os suplementos, eles podem ser de vários nutrientes. Pode ter suplemento de vitaminas, mas também, normalmente, a gente encontra suplemento de proteína, para ganho de massa muscular, suplemento de carboidrato, para aumentar a quantidade energética do paciente, para que ele tenha mais desempenho físico. Por isso que não é considerado a mesma coisa. Mito.